Medjugorje, mensagem do dia 25 de julho de 2020, através de Maria Pavlovitch Lunetti. Queridos filhos, neste momento turbulento em que Satanás está colhendo almas para atraí-las a ele, convido-os a rezar persistentemente para descobrir na oração o Deus do amor e da esperança. Filhinhos, peguem a cruz em suas mãos. Que ela seja seu encorajamento para que o amor sempre vença. De uma maneira especial, agora que a cruz e a fé foram rejeitadas. Você precisa ser um reflexo e um exemplo de vida, de que a fé e a esperança ainda estão vivas, e que um novo mundo de paz é possível. Estou com vocês e intercedo por vocês diante do meu Filho Jesus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Comentário meditado Nada mais é tão importante quanto conversar com Deus. A oração Nossa Mãe Santíssima assim o afirma e devemos acreditar nela. Estamos vivendo tempos cujos acontecimentos exigem de nós muita meditação e, consequentemente, muita oração. Precisamos conseguir de Deus a graça de entendermos tudo quanto está ocorrendo hoje. Sabemos que o Senhor nos fala pelos acontecimentos de cada dia. Portanto, meditemos e rezemos mais. Aceitamos a nossa cruz. E Maria Santíssima é quem nos orienta, e ela sabe o valor da oração e do aceitamento da cruz. Nossa Senhora quer que tenhamos abundantes graças, que são distribuídas pelo Altíssimo, mas é preciso aceitar a cruz. Como ela diz, sermos exemplos de fé e esperança, neste momento em que a cruz é tão rejeitada. Na meditação desta mensagem, cabe aqui uma pergunta. Por que não podemos fazer o mesmo que fizeram os santos? Somos diferentes deles? Não. Em Medjugorje também existem várias mensagens que Nossa Senhora nos chama para viver o caminho da santidade. Deus nos oferece o mesmo que ofereceu a eles, os mandamentos, os sacramentos. Acho que somos privilegiados, pois além de tudo isso, temos também os bons exemplos dos santos. E agora, as mensagens de Nossa Mãe Santíssima, que já fazem mais de 39 anos em Medjugorje. Ser santo deve ser uma aspiração de todo cristão. Ser santo quer dizer procurar fazer sempre a vontade de Deus, vivendo cada dia como se fosse o último, aceitando, como ela diz, a cruz, dando grande valor às pequenas coisas e oferecendo-as ao Senhor, pelas mãos de Nossa Mãe Santíssima. Este é o caminho da santidade. E as cruzes são este caminho. Jesus deu até a última gota do seu sangue preciosíssimo por nós na Santa Cruz. E do alto da Santa Cruz nos entregou a sua mãe para ser a nossa mãe também. Obrigado, Mãe. Nós é que te agradecemos por mais esta mensagem mundial. Fica conosco nesses tempos que a Senhora sabe que são difíceis, que a Senhora disse na mensagem que é um momento turbulento. Mas tenhamos a esperança teologal da esperança, da fé e amar. Seguir amando, levando a cruz, vivendo as mensagens e nos prevenindo através da oração. Rainha da Paz, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.